Música Olhando em seus olhos não vou mais mentir Confesso que eu me sujei por aí Foi um caso sem pensar, loucura sem amar, tolice Enquanto eu zoava e andava por aí Você me desejava, me esperava e eu aqui na rua Que loucura Me perdoa essa falta de cabeça Mas perdoa de verdade Sei que você está sofrendo Mas eu sei que não é tarde Pra salvar o nosso amor Pra salvar a minha vida Eu juro por Deus que eu lutei, vou provar Chegar de mentiras e se aventurar Buscar por aí o que eu tenho aqui A mulher mais perfeita Batendo de frente com o que eu sempre quis Eu nem me dei conta que eu era feliz Por isso perdoa, esquece os meus erros e diz Que me aceita Me perdoa essa falta de cabeça Mas perdoa de verdade Sei que você está sofrendo Mas eu sei que não é tarde Pra salvar o nosso amor Pra salvar a minha vida Eu juro por Deus que eu lutei, vou provar Chegar de mentiras e se aventurar Buscar por aí o que eu tenho aqui A mulher mais perfeita Batendo de frente com o que eu sempre quis Eu nem me dei conta que eu era feliz Por isso perdoa, esquece os meus erros e diz Que me aceita Eu juro por Deus que eu mudei, vou provar E se aventurar E se aventurar Buscar por aí o que eu tenho aqui A mulher mais perfeita Batendo de frente com o que eu sempre quis Eu nem me dei conta que eu era feliz Por isso perdoa, esquece os meus erros e diz Que me aceita Que me aceita Que me aceita Que me aceita Obrigado.